Olá, pessoal! Voltamos com a continuação da nossa conversa de hoje, 14 de julho de 2020. Nesse momento... Que horas são? Que dia? 20 horas, 27 minutos, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Frio pra dedéu, mas como a gente tá dentro de casa, né? Não é tanto assim, mas tá frio, gente. Tá frio pra dedéu na rua. Aqui nessa terra faz muito frio. Não é 20, 25 graus frio, não, povo. Aqui é 5, 10, aqui começa a fazer essa época. É agora que vai começar o frio, minha gente. Continuando nosso papo corrido, né? A galera participou aí bem bacana nesse primeiro momento do dia 14. Lembrando que nós estamos indo numa quarta parte, porque nós tínhamos aí algumas intervenções, problemas climáticas durante a nossa transmissão nas últimas duas semanas. Então a gente conseguiu na primeira semana fazer uma parte e cortou. Na segunda semana a gente não conseguiu fazer praticamente nada. Então a gente nem salvou esse material. Esse material não foi absolutamente invalidado pra gente poder dar continuidade hoje. E hoje estamos aqui seguindo firmes e fortes e contamos com a presença de todos vocês. e vamos ler a pergunta que ficou aqui do André Freire, do José Moli, do Daná Garantem. Pergunta aqui pra todo mundo. Vou botar o professor de novo na conversa. Está tendo papo corrido a milhão. Professor, entra aí. Aí, estamos de volta, professor. Professor, deixa eu... Deixa eu, antes disso, mandar mais uns abraços aí pra galera que entrou, que deixou de entrar, enfim. Pra galera também lembrando, esse primeiro vídeo que nós fizemos já está salvo no IGTV. E depois eu subo ele pro YouTube. Sigam o Papo Corrido no Instagram e youtube.com barra Papo Corrido. Depois nós vamos falar do canal do professor também. Tem canal no YouTube, tem um monte de dica lá, um monte de vídeo bacana. Tem o curso que ele vai falar também. Tem um monte de assunto. Tem assunto que não falta ainda, galera. E eu conto com a participação de todos vocês. Lembrando, querem fazer suas perguntas? Façam, elas entram lá embaixo. Eu coloco na tela ou eu escrevo aqui. Vocês me veem e botem e-mail de cabeça baixa. Não é que eu não estou prestando atenção no professor, não. Eu estou prestando atenção. Mas eu tenho a capacidade de prestar atenção no que ele está falando e anotar a pergunta da galera. Porque começa a entrar pergunta, eu não quero deixar ninguém aqui fora. Aí eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. E está tudo aqui. Lembrando, então, abraço para o Everton Bonorino, meu irmão, lá do Canadá, assistindo a gente. Beijo, meu irmão. Te amo. Saudades. Faz mais de quatro anos que não vejo meu irmão. Tudo pela chamada de vídeo aí. Saudade, meu irmão. Te cuida aí. A Karen mandou um abraço. Excelente. Professor, eu te mando um abração. Medalhista olímpico. Mais um medalhista aqui na área. Temos o Edson Luciano Ribeiro, medalhista de bronze e de prata no revezamento 4x100. Tem grande figura. Edson, se me permite. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu te chamei no Adson. Nós conversamos um pouco ontem. Eu estou te aguardando o teu retorno lá do vídeo, que eu preciso que tu faça. Me ajuda aí, Edson. Me ajuda. Colabora comigo aí. Já botei uma pressão aí no Edson na frente de todo mundo. É que é fácil, né, professor? O Edson tem 1,90m e todos. Aí, à distância, eu consigo mandar uma pressão no Edson. Ele não está perto de mim, né? Então, sem medo. Na verdade. Ai, ai. Aí, ó. Fato, treinamento. O Edmilson Miranda, lá do Paraná. Grande Edmilson. Valeu, meu querido. Obrigado pela presença. A equipe também. A Equipex, acessoria esportiva, também presente na área. Obrigado, pessoal, pela presença. Sinta-se à vontade. A casa é de vocês. Professor, temos pergunta. O André Freire fez uma pergunta que é fácil responder. Professor, no Brasil, o seu coração bate mais alto por qual cidade? Bate mais forte, mais alto? Caxias. Caxias, Caxias. Caxias da Sierra Gaúcha. Caxias da Sierra Gaúcha, como um todo. Ah, que nada. É, né, pessoal? E aí, se não fosse, né, pessoal? Ia te correr de casa ainda. E aí, tem um carinho muito grande. Me desculpa, pessoal, que não é gaúcho. A terra é gaúcha, de forma geral. Embora tenha uma relação de norte a sul, de sul a oeste. Este é o Brasil e o continente. Me doem bem. Graças a Deus com todas as pessoas que têm convivido. E he feito muitas grandes amizades em todo o Brasil. Mas eu sempre falo que a terra é gaúcha. Cheguei aqui primeiro e me trataram muito bem. Como me tratam em todos os lugares do Brasil, mas... Minha esposa é de aqui. Minha filha nasceu aqui. Oh, Lino, antes de esquecer. Eu te vou mandar... Não esqueci, tá vendo? Oh... O pessoal, Lino. O pessoal que está aí. Sabine. O Ronaldinho. Sandra. Alessandro, que entrou agora. Samuca. E todos os que estão. Santa Maria. Grande abraço a todo mundo aí. São muitos... A memória... Pai, a vi muitos aqui. Agradeço muito. De coração. Muitos já têm feito cultos comigo. Atividades. E... Eu sempre falo. Isso não está de graça aqui. Além de ser uma homenagem ao revezamento. Lógico. É um revezamento. Mas eu sempre falo. E está lá no meu Facebook. O conhecimento é para ser transmitido. Então, eu não faço nada com guardar o conhecimento para mim. Porque eu quero ganhar. Lógico. Eu quero que... Preparo meus atletas para ganhar. Então, eu quero que ganem boa league. Com boas performances. Então, muitas pessoas me dizem... Professor, segura um pouquinho. Deu uma cortadinha aí. Está começando a cortar agora. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Professor? Deu uma cortadinha com o senhor. Que o senhor quer que os atletas ganhem. Mas aí, quando o senhor estava falando ali. Deu uma cortadinha de leve. Agora, acho que vai normalizar. Está tendo isso. Dá uma cortadinha em seguida. Vem bem. Aí, fica funcionando bem. Aí, agora está bem. Agora, botou na mão. Eu estava falando que eu quero... Eu preparo meus atletas para fazer o melhor. Para tratar de ganhar. Mas... Não deixem de transmitir conhecimento para as pessoas. Porque eu quero que ganhem com boas performances. Ganar com... Eu sempre falo. Olha a época de ouro de aqui, de Rio Grande do Sul. Que tive duas grandes épocas. Uma antes de 2000. La por os anos 90. E outra depois. Eu estou falando das corridas de longa distância. Por que cresceu o estado? Porque tinha muitos atletas com bom rendimento. Em o ano 2005. Tauro. 2005. Com 14, 40. Não pegava medalha no estadual. Em 5 mil. Não pegava. Era difícil. É verdade ou não? É verdade. Sou prova. Quem aqui? É? Sou prova disso. Sou prova disso, né? Não, mas tu chegou a ganhar um estadual. Ganhei um estadual de 2000. Aquela vez eu ganhei 14, 40. Exato. E aí o Lázaro, meu treinador, me xingou para a Dedéu. Porque eu comecei a comemorar na reta. Eles me deram uma mijada. É a coisa mais linda desse mundo. Eu tripasseiro, comecei a comemorar na reta. Pô, eu podia ter baixado essa marca. Me mijou. Me comentou, mas depois me mijou. E corria 14, 35 esse dia. Eu me lembro, sim. Corria 5 segundos a menos, pelo menos. É, pelo menos. Ah, bem louco. Professor disse cada um. Bah, tomei algumas mijadas também do Marco. Ô, Lázaro, olha aí. Voltando às perguntas aí. José Noli, tendo uma boa base, quantos quilômetros por semana para fazer uma maratona com 3 meses de treinamento? O pessoal quer fazer a maratona em 3 meses, pessoal. O pessoal tá enlouquecido. Volto a repetir. Quantos anos de treino? Não é o que vai fazer? Se tem 2, 3 anos de treino em uma boa base, a média, dessas 12 semanas, deve estar entre 70, 80 quilômetros para correr, a média. Significa que vai ter semanas de 45, 50 quilômetros as primeiras semanas. E a semana mais alta vai ser aproximadamente de 100 quilômetros. 90, 100 quilômetros. Porque não toda semana tem a mesma quilômetros. Então, se já tem uma base, aproximadamente uma média de 70 quilômetros. Isso daria uns 900 quilômetros. Mais ou menos. 900 quilômetros em essas 12 semanas. Seria uma boa... vai chegar em condições de correr. Por exemplo, minha última maratona, eu corri com uma média de 78 quilômetros, acho que foi. Só que eu tinha uma base gigante. Foi a última que corri. Deu 78 quilômetros, corri 2 horas 31 minutos. Mas eu tinha uma base muito forte. Entendeu? Então, tudo depende da base que você tem. Se você não tem base, o primeiro que tem que fazer é base. Base anterior. Para depois fazer um período específico. É o que eu estou entendendo em sua pergunta. Um período direto para uma maratona. Que vai ter um aumento considerable de volume. Depois vai caer em as últimas 4 semanas aproximadamente. Para atletas amadores. É o que eu faço normalmente. Nas últimas 4 semanas comienza a deser o volume. para chegar descansado. Sim, perfeito. Professor, vamos aproveitar que dessa pergunta que foi feita, o senhor acabou meio que respondendo. Enfim, a pergunta da Nagarwan. 100 quilômetros por semana está razoável para completar uma maratona? Claro, eu acho que bate muito no que o senhor acabou de falar, né? Exatamente no que o senhor diz aí. Amador, amador, que consiga fazer de média 100 quilômetros é um ótimo amador. É um atleta que vai correr se está físicamente bem. É um atleta que pode correr 230, tranquilamente. Tranquilamente, 230, 235, tranquilamente. Quando falo 80 de média, significa que vai ter semanas de 60 e poucos quilômetros. 60, vai começar com 60, mais ou menos. E vai ter semanas de 120, 130 quilômetros. A mais alta. Quem foi que falou? Da Nagarwan. Ah, tá. Da Nagarwan. O pessoal coloca meio que uns codinomes, tem que adivinhar, né? Colocou da Nagarwan, estou falando da Nagarwan. Ô, professor. 100 quilômetros para um atleta amador é um ótimo quilômetro. Porque aí você pode fazer quilômetros de qualidade. Quilômetros de qualidade. Para que você tenha ideia, em ano 1980 e pouco, leí sobre um atleta, Ron Hill, que foi atleta olímpico. de quilômetros dele era abaixo de 140. Só que ele tinha um detalhe e ele falou muito claro. Cada três semanas, ele fazia um longão, ia para um bosque e fazia o que ele chama endurância. Corrida de resistência longa, endurância. Llegava a fazer até três horas a ritmo, escutem bem, de cinco minutos por quilômetro. É um atleta de 209, tá? E aí eu tive atleta que quando o mandei a correr a seis minutos por quilômetro, porque era o lento dele, ele me falou que não se sentia confortável correndo a seis minutos. Por favor, você tem que fazer a relação sempre de menos de 70%, 60 e pouco, 60, 65% da velocidade máxima aeróbica para correr essa endurância, que é longas distâncias. Tem atletas que gostam de correr três horas, por exemplo, gostam muito. E esse atleta fazia cada três semanas, ele fazia um longão disso, que era uma forma de esquecer que era um grande atleta de alto nível, mas isso lhe dava um endurância, um fortalecimento muito bom, porque ele ia para um bosque. Isso facilita a própria sessão, facilita a irrigação sanguínea, facilita a recuperação psicológica das altas intensidades. Esse é o treino que eu coloco no curso que falo que fazer treino regenerativo não é apenas se recuperar da sessão anterior, é muito mais. É um treino de fortalecimento geral também quando nós corremos uma distância longa dessa. Mas nós não podemos sair de estar correndo uma hora para três. é um processo de adaptação. Uma hora, uma hora 10, 15, uma hora e 20, uma hora e 30, uma hora e 45, uma hora e 50, duas horas, duas horas e 20, duas horas e 30, duas horas e 40. É um processo de adaptação. E como vocês podem ver, não é um processo de adaptação que se faz em 12 semanas, por exemplo. É um processo de adaptação de anos que vai levando o indivíduo a estar apto para fazer três horas. não é porque fazer três horas seria bom para uns que já passaram por duas horas e 30, duas horas e 40 de um indivíduo que não passa de uma hora. Aí vai machucar, vai ter problema com certeza. Todo é um problema de adaptação. Adaptação. Eu sei de uma história tua e tu vai só jogar aqui no ar que não sei se é verdade. A gente conversava nos bastidores ali a gurizada que competia, nos guris da UCS, eu conversava com eles, e eles me contaram que o senhor fazia um negócio que pegava a bicicleta e ia nos longão segurando os caras e não deixando os caras acelerarem e era para rodar, por exemplo, perto de cinco por quilômetro e disse que o senhor tinha que ter que já aconteceu que o senhor ia de bicicleta e não deixava os caras acelerarem. É verdade isso? Não, assim, isso... Denúncia! Boba! Eu fiz, fiz, e eu... Assim, as coisas que... Nunca me respeitei ninguém, nenhum atleta, nem treinador, nem ninguém, nunca me respeitei ninguém. O que me irrita é quando o atleta quer ultrapassar os limites dele. Porque eu sei que você vai machucar na frente, porque já eu me machuquei, porque já aconteceu comigo. Então, o negócio da bicicleta, tínhamos treinos, para manter um pace. E isso vem desde Cuba. Desde Cuba. Para que tu tenhas ideia, meu treinador pegava até cabalos para correr com a gente. Cabalos. para manter o ritmo constante quando era um ritmo a três por quilômetro, por exemplo. Eu corrii em 20 quilômetros, 20 quilômetros de teste, uma hora, 50 segundos, controlado. Tres, três, um, três, três, dois, controlado. Pensa. Plano completo, tá? Plano completo. Os caras não me mentiram, então. Os caras não me mentiram. Ô, professor, deixa eu dar uma pausinha aqui, mandar um abraço para a galera que está interagindo com a gente. Professor, treinador, Leonardo Ribas, grande, um dos grandes treinadores aqui do Brasil, com atleta olímpico no currículo aí, com os Curios 400 lá, com o Alex, atleta paralímpico, também o Alex Pires. Grande Léo, obrigado. Léo, uma referência também para mim. Obrigado pela presença, meu querido, um grande abraço. A Thaís Dávila, jornalista, minha amigona de Porto Alegre. Thaís, obrigado pela presença. A Abner Santana também. Obrigado, gente. Lino, tu fez uma pergunta aqui que eu vou deixar por último sobre o que o professor... Tem uma pergunta tua que eu vou deixar por último, tá? E tem a pergunta do treino que eu vou fazer depois aqui, mas tem uma pergunta tua que vai ser a última, para fechar a nossa entrevista que eu achei bem legal. Professor Wendel Pernambuco pergunta, quantos quilômetros cabem em uma semana e como distribuir? Primeiro, o Leo, grande abraço, meu amigo. Leo é... Puxa, o melhor gaúcho preparado por Arataca. Arataca é um... colocou embaixo do braço aí e durante muitos anos junto com Arataca e toda a gente conheceu a Leo aí e é uma grande pessoa. Más que... Eu sempre falo, má que profissional, tem que ser uma grande pessoa. Só pessoas de carácter triunfam. É verdade. Quando eu falo triunfar, é em todos os sentidos. triunfar não significa só ter um bom resultado, significa ser querido, admirado com as pessoas e esse carácter é fundamental na pessoa. Leo, grande abraço, meu amigo. Grande parcero também do curso. Tem uma filosofia muito parecida. E... assim, os quilômetros que cabem em uma semana vai depender de... Lembra do que falamos, o motivo, as necessidades e a realidade. Vai depender da realidade dos atletas. Se é um atleta que treina três vezes por semana, dificilmente possa fazer um volume de 60 quilômetros ou 70 por toda a semana, imagina. Os mínimos são 20 quilômetros, 20 para mais. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, porque... Não estou falando que não consiga fazer. Mas, ao final, o que vai acontecer? Que praticamente todas as semanas vão ser iguais para poder acumular uma boa quilômetros. Imagina um atleta que tem 70 quilômetros de média, vai começar com 40 e vai chegar a 100. Imagina quando... Três dias por semana, 100 quilômetros. 33 quilômetros todos os dias. ou 20, 50, não sei, mais 30. Então, é muito complicado. Por quê? Porque não tem soporte para soportar essa carga em três dias. Vamos pensar em um atleta que pode treinar cinco, seis dias. e vamos falar de um atleta amador. Nós estabelecemos uma relação de que aproximadamente 70 quilômetros para uma maratona já é um bom negócio de média. se é um atleta de alto nível hoje de mais de 150 quilômetros com 70 tem que fazer porque tem algumas exceções como Ron Hill mas a maioria de alto nível hoje está de 150, 170, 180 para cima e os de alto nível mesmo, os de altíssimo nível internacional 180 para cima 170 para cima então isso é o que cabe essa é a realidade temos que ver quais são as realidades de um atleta porque se ruim é não chegar mais ruim é se passar em que sentido vamos imaginar que um atleta que é um atleta que é um atleta que que um atleta Lázaro 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 parou bem quando falou assim vamos imaginar aí quando foi começar travou bem na hora que foi começar isso é espera um pouquinho 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 deixa eu voltar aqui tá voltou pode tocar vamos imaginar que treina só outra vez depois de semana travou peraí peraí só um pouquinho tá tá estabilizando tá não tá 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 no ciclo já estabiliza bem rapidinho tá beleza estabilizou vamos imaginar vamos imaginar que um atleta que treina só 3 vezes por semana e a semana alta dele de 100 quilômetros por exemplo que tem que fazer como você vai distribuir 100 quilômetros em 3 dias para um atleta amador é duríssimo é muito eu diria impossível eu não falo impossível porque tem pessoas que fazem sim os caras vão fazer dois turnos enfim uma loucurada uma exposição total treinam 3 turnos só 3 vezes Jesus então é um atleta amador a carga é muito alta nesses dias e precisamente se ele treina só 3 vezes o nível dele não é muito alto do ponto de vista do condicionamento porque ele só treina 3 vezes então eu tenho que ter isso em conta aí é preferível chegar com menos volumen mas pelo menos em uma zona de segurança que ele não chegue machucado que chegue cansado então o mais importante é analizar as realidades do indivíduo qual é a realidade e aí o treinador com seu conhecimento sua psicologia convencer ele ou que treine mais vezes mais dias por semana ou que em um momento não é oportuno para quizás atingir esse objetivo de uma maratona por exemplo eu não estou dizendo em hipótese alguma que seja impossível já coloquei o exemplo do jornalista americano nos anos 70 quando o boom das corridas na América em Estados Unidos que ele demonstrou que corriendo cinco quilômetros poderia correr uma maratona ele corria o físico desafio nunca mais corria pelo menos o que conta a história não sei se depois voltou a correr isso foi nos anos 70 era uma pessoa jovem se fala muito de que de mitos de verdade eu não acostumo falar disso não porque mitos verdade que é mentira que é verdade com o ser humano às vezes mitos e verdade são meios mitos e meias verdade que significa isso que tem pessoas que soportam grandes sufrimientos grandes cargas só que isso são minoria e nós temos que estar preparados para a grande maioria ter soporte para a grande maioria se chega um japonês que faz 300 quilômetros como se fala que que japonês faz o japonês que corrió inúmeras maratonas aí pode ser sim pode ser agora o exemplo que saiu do do americano que fez 350 quilômetros em 10 dias corriendo um ultramaratonista para visitar a Bo que estava com Covid no sei se vocês viram foi publicado no domingo fantástico em 10 dias ele foi uma média de 35 quilômetros 10 dias 350 quilômetros a média total foi 35 35 então assim está a corrida nos desiertos que corren durante uma semana todos os dias com 42 então o ser humano ele tem uma capacidade incrível mas nós nós como profissionais e isso é o que eu defendo e vou defender sempre nós como profissionais temos o dever de informar a esse individuo que seria o melhor já eu treiné um atleta que em um ano me corria uma maratona era um médico que queria correr uma maratona corria corria 4 horas e 6 minutos só que eu lhe coloque desafios e falei se você não conseguiu dois meses antes correr uma meia maratona a 6 por quilômetro me desculpa mas você não vai ter condições de correr uma maratona ele fiz corria duas horas em meia menos de 6 por quilômetro e foi lá e corria 4.06 e me disse corria mais maratona depois me falou que era uma posta que havia feito com os colegas dele que ele ia se preparar ele estava com um pouquinho acima de um peso como se recuperou não sei porque não tinha dores nunca conseguimos fazer uma preparação de um ano e ele corria sua maratona em 4.06 mas isso não é eu não tomo como todo o mundo pode não ele nunca mais corria uma maratona então por isso eu falo você tem que ver as realidades e falar o que você como profissional tem que explicar para esse indivíduo porque se ele chega a mim é porque ele está necessitado do meu conhecimento do meu treinamento é como quando nós vamos nos médicos nos esperamos que o médico nos fale que problemas temos e qual é o tratamento aqui é igual nós trabalhamos com pessoas então é muito importante que cada um de nós tenha a consciência de que está fazendo o meló por aquela pessoa que não é apenas sim todos nós precisamos de atletas todos nós precisamos viver mas nós temos que preservar nossa imagem nosso profissionalismo então quantos quilômetros cabem vai depender da realidade e na verdade professor isso que o Endel perguntou ele acabou de perguntar uma coisa que é praticamente a mesma coisa mas que o Pedro Araújo pediu então Endel eu vou fazer uma pergunta agora que foi colocada antes aqui se porventura a tua pergunta não foi respondida também junto com essa que eu vou colocar agora no ar tu coloca de volta aí por favor vou te pedir essa gentileza o Pedro Araújo o professor perguntou assim treino para 5 1021 pode ser distribuído 70% fácil com rodagem e 30% forte com tiros e rodagem no linear perfeito inclusive há uma forte teoria que se fala 80-20 só que essa teoria um pouco é o que se fala hoje de treino polarizado essa teoria Mabieff se a gente lê Mabieff o livro está por aí eu já me tirei de aqui o guardei para lá se nos olhamos o que Mabieff falou nos anos 70 70 de treinamento base aproximadamente entre 70 e 80% e 20 a 30 específico e treino polarizado o que estão estão falando agora que vocês vão começar a escutar muito de treino polarizado só que isso já se falou que significa isso quando quando o atleta é iniciante a proporção tem que ser pelo menos 4 1 e aí vem 80 20 sim sim o atleta começou a ter mais rendimento não quer dizer que a base eu vou tirar a base nunca se tira a base aeróbica a base de capacidade de potência aeróbica professor deu uma cortadinha quando foi falar da potência só um pouquinho deu uma cortadinha quando foi falar da potência deu uma cortadinha espera só um pouquinho vamos deu deu aquele professor professor nós estamos com ciclo também nós estamos com micro ciclos nós estamos com micro ciclos de transmissão de vez em quando dá uma cortadinha como o senhor está falando da potência da distribuição da potência e tal bem na hora cortou isso estava falando que por exemplo um atleta de mais alto nível que durante 5, 6, 7 anos fez uma boa base e vamos imaginar que vai enfrentar uma maratona depois de 4 5 anos de base de 5 a 21 como você bem colocou talvez a proporção 70 a 30 seja muito boa porém a individualidade biológica vale muito tem atletas que gostam de rodar mais talvez eu mantenha esse atleta com 80 e 20 porém o 80 de mais qualidade e o 20 de mais qualidade também entenderam? então essa proporção é muito interessante vocês não podem em hipótese alguma pensar que porque um atleta que tem anos vai fazer por exemplo 50 e 50 50 de base e 50 específico vai matar ele entendeu? o professor o senhor não entende perfeito o senhor falou dos atletas que gostam de rodar mais enfim mas a gente também entra numa outra variável dos atletas que precisam mais porque das pessoas que passaram aqui pelo canal as entrevistas a gente percebe muito isso eu tive aqui o maratonista que fazia 100 quilômetros por semana um baita com tempos razoáveis 2h20 2h22 na maratona e um grande excelentíssimo corredor de trail com um volume relativamente baixo que às vezes um amador de mais rendimento acaba fazendo e que às vezes o cara não precisa fazer tanto pelo que ele tem ele consegue assimilar muito bem aquela quilometragem semanal e enfim é muito acho que a gente passa muito por uma certa relatividade não tem uma receita de bolo é isso que as pessoas precisam entender exatamente é um equilíbrio é um equilíbrio entre a condição a condição da individualidade biológica dele do atleta e a especificidade da prova o que eu preciso fazer porque eu não consigo preparar um maratonista fazendo tiro de 100 metros também não sim deu uma travadinha aqui deu uma travadinha quando falou falou do centro professor deu uma travadinha para aí professor deu uma travadinha bem na hora que o senhor estava falando dos 100 metros quando não consegue preparar um maratonista com tiro de 100 metros bem ali travou bem ali exatamente eu tenho que saber qual é a especificidade da prova por exemplo eu mantenho 100 km por semana porém cada 3 4 semanas eu faço um longão bem feito eu estou fazendo especificidade da prova eu faço os treinos de qualidade de intervalado por exemplo faço um bom trabalho de força resistência porque muitas vezes a pessoa fala ah não eu faço 100 km beleza mas quanto você faz por exemplo de circuito funcionário de força tem que contar tudo tudo vale as capacidades são elas estão todas interrelacionadas nós não podemos pensar que o indivíduo só o fiz 100 km não o fiz trabalho de força trabalho de habilidade de corrida de educativos tudo suma suma o aquecimento porque muitos não sumam o aquecimento por exemplo a recuperação entendido Otavro sim entendido 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 todo suma todo suma então assim o o o importantíssimo respeitar aquilo que o atleta tende mais forte por exemplo eu era um atleta que se passava de 170 km eu sentia muito porque meu treno era com muitas qualidades então 170 para mim era fantástico para correr maratona para que tenha ideia corriendo maratona eu corri meu melão marco em 5000 que foi 1412 e corri 354 em 1500 em preparação para maratona tinha essas possibilidades porque meus trenos eram de qualidade de muita qualidade então eu não precisava como outros atletas eu tenho um colega que chegou a rodar 300 km nunca baixou de 230 entendeu chegou a rodar 300 300 la semana que mais que mais eu rodé foram 229 km eu fui só 2 vezes mais de 200 km 217 e 229 meu amigo eu saí me arrastrando eu cheguei no máximo 170 já tinha um montão eu cheguei a abrir as mãos para meus treinadores tu vai me conhecer ou que me vai conhecer éramos amigos tem que me conhecer por isso por isso por isso a relação com o treinador tem que ser muito que nem esses dias eu conversei com o Marcelo Camargo também treinador às vezes é um ensaio e erro também porque acontece nesse processo de conhecimento a gente passa também por erros não tem tu não vai dar sempre na gaveta sempre certinho e na verdade tu vai aprender também com esses equívocos daqui a pouco tu vai tu retoma e vai de novo porque também faz parte da relação a relação passa pelo que tu tem que conhecer a outra pessoa então às vezes tu não vai acertar tu vai errar fatalmente enfim acontece isso é um processo muito natural professor olha só deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo Pérez lá de Santana Livramento meu amigão obrigado Leonardo pela presença e o Anderson Calduro também constantemente presente nas nossas lives galera vamos fazer o seguinte para nós começar a direcionar o fim da nossa live e eu juro que vai ser a última live nesse momento de hoje com o professor chega né de sugar o professor vou dar um tempo agora pro professor nós temos ainda mais 23 minutos mais ou menos para não estourar não conheço de ser cortado no meio da live eu tenho uma pergunta aqui do Lino vai entrar uma pergunta do Amaury que vai ser a última galera depois eu tenho dois assuntos para conversar com o professor e aí a última pergunta mais uma pergunta do Lino que está altamente participativa que vai ser a pergunta para esse real live professor já treinou atleta de montanha e treio? já treinei treinou um tempo a Juninho que é de montanha sabe de Bragança paulista tive um tempo assessorando ele chegou a ser o melhor do Brasil não sei se ainda ainda está de uma asesorada durante durante quase um ano vários meses estive asesorando e uma coisa que eu tomei muito cuidado com ele foi primeiro entender bem e os trens especificos é fundamental os trens especificos na montanha eles têm que ser feitos com boa recuperação não adianta querer a toda hora ir para a montanha porque você não se recupera e entra um cansanço que você simplesmente estoura muito fácil isso foi uma coisa que eu deixei clara com ele sempre e ele me falava exatamente isso primeiro você tem que fazer trens no raso para estar rápido trens especificos na montanha muitas vezes o principal erro não é na subida é na descida porque não trabalha não trabalham os músculos antagonistas então você tem que trabalhar e fazer um bom e fazer um bom fortalecimento de musculação onde esses planos musculares que intervêm tanto na subida como é na descida sejam muito bem trabalhados assim como bom volume de multisaltos multisaltos circuitos onde 3, 4 exercícios 5 exercícios sejam de multisaltos variados porque na montanha você faz imagina quantos tipos de atividades de corrida você faz na montanha então você tem que simular isso nos circuitos funcionais ou outro assunto a região do core tem que estar muito fortalecido por favor façam uma boa base de força pero boa base de força resistência uma boa base musculação e circuitos funcionais circuitos concorridas eu falo disso no curso como se fazem esses circuitos concorridas não é chegar e fazer o circuito e ir para casa não depois do circuito tem corrida para uma boa transferência não professor deu uma travadinha mas eu vou explicar pessoal o que o professor disse ali que ficou bem deu uma travadinha mas deu para entender ele ressaltou toda a importância de fazer um trabalho de reforço de core também tanto para quem faz tri quanto para quem faz maratona desse trabalho de fortalecimento com multisaltos exercícios funcionais e com esse reforço com esse acompanhamento não só com os treinos de corrida e aí ele falou que no curso que ele dá ele bate justamente nessa tecla então só para ficar claro aí perfeito pela resposta aí para o Lino eu tenho mais uma pergunta que vai ser a penúltima já tem todas as perguntas feitas para não estourarmos aqui o tempo da live professor uma pergunta que está fixada aqui o Amaury fez a seguinte pergunta o que o senhor tem a dizer em relação ao longão os africanos estão a incluir dois treinos de 42 nos seus ciclos será que tem a ver com o motivo de tantos atletas quebrarem? não a gente a maury tudo bem assim primeiro a maury não é bom tomar exemplo de atletas fora de nossas realidades. Isso é o primeiro. Os africanos, desde milhares de anos, são nomades. Em lo que eles estão a andar grandes distâncias. Então, para eles, é muito fácil fazer 30, 40, 50 quilômetros como se nada. Eu tenho um amigo meu que está hoje em África, treinador, e me conta, Lázaro, aqui todos os padrões de treinamento se quiebram. Por quê? Porque o que tu pensas que é uma carga alta, eles estão tão rizadas. Con oito, nove anos, ele me mostrou, me mostrou os vídeos. Oito, nove anos, já tem um nível de resistência incrível. Então, Orlongon, aí volto a falar da especificidade da prova. A prova é 42 quilômetros, certo? Então, não temos que fazer longon, temos que adaptar o organismo a sua frente. Porque é a especificidade da prova. Temos que fazer. Aí vem a individualidade. Se fazemos cada dois, três semanas, cada quatro semanas. Se fazemos o último longon, dois semanas, três semanas antes da prova, longon, até que distância? Panetta, é... o treinador italiano. é novo. Professor, só para... Professor, deixa eu só voltar aqui, bem na hora que o senhor está falando, de fazer o três semanas ou quatro semanas antes, fazer o longão antes, bem na hora que o senhor atravou. É só para continuar o raciocínio dali. Tá. Tá. entre 32 e 36 quilômetros. Três a quatro semanas antes da competição. Entendeu? Peraí, travou de novo. Professor, vamos dar só esperar um pouquinho, porque bem essa informação acho que é bem importante, acho que ficou... o pessoal só me corrige se ficou travado, porque para mim travou, bem na hora que o senhor está falando dessa informação da quilometragem, que eu acho que é bem legal que a galera fique por dentro. Vamos lá. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora está voltando aqui bem como começa a funcionar de volta direitinho. Por favor, professor, pode continuar. Falava que o Longão tem treinadores que chegam a fazer até 45 quilômetros. Tem um treinador italiano, agora sempre esqueço o nome dele. Que chega, faz 45, é norma dele. E tem resultados, medalhistas olímpicos, mundiais. Mas entra a questão de metodologia também, né, professor? É muito difícil, né, bater e dizer o que é certo e o que é errado no final das contas, né? O que é assim. A maioria dos grandes treinadores falam de Longão entre 32 e 36 quilômetros. Tres ou quatro semanas antes da competição fundamental. E eu adoro como norma que o indivíduo deve fazer por menos o 66 ao 70 por cento da prova. Como mínimo. Que significa entre 28 e 30 quilômetros ele deve fazer. Do contrário... Essa última informação que o senhor estava falando dos 60 e poucos ficou cortada. Essa última informação que o senhor deu agora, que o senhor começou, e aí ela ficou desde o início travada, assim. O senhor falou dessa informação dos 32 aos 36 e aí quando o senhor for começar a próxima informação ela começou a dar uma travada. Aí eu adoro por norma como mínimo 66%. Isso significa 28 quilômetros. Isso seria o mínimo dos mínimos. Entendeu? Os 28 quilômetros? Sim. 66% da prova são 28 quilômetros. Professor, só um pouquinho de sua vez. Galera, por favor, é só pra mim que tá travando essa informação que travou de novo? Eu peço só que alguém me diga por favor com bastante rapidez aí. Se travou, se vocês ouviram essa informação ou não porque se não travou pra vocês pra mim tá tranquilo. Daí a gente segue. Alguém pode dizer por favor se travou essa última informação do professor aí? Por favor, alguém dizendo que sim ou que não? Deixa eu ver. Oi, travou antes sim. Oi, pra outra maturna bastaria ser pra... Pessoal, a gente não vai mais responder pergunta. 28 quilômetros é o mínimo da distância do longo. É isso? Então tá. Então não travou. Beleza. Tá. Não travou. Beleza. Foi só pra mim. beleza, beleza, ótimo. Obrigado por me avisar, galera. Pra alguns tá travando, mas eu acho que pro geral não. Então quer dizer que pro vídeo não vai travar. Pra quando subir no YouTube não vai travar. Foi só pra um que outro, eu acho que daí foi pra cada um diferente. Professor, beleza. Então seguimos no seguinte ponto. 28 quilômetros é o mínimo. Perfeito. Isso seria o que eu chamo uma zona de segurança ao mínimo. Zona de segurança 28 quilômetros ao mínimo. Perfeito. Ótimo. Bom, galera, eu acho que é isso, então, acho que essa pergunta acabou sendo respondida. Perfeito, professor. Marina, minha prima, minha prima de segundo grau lá de São Paulo, obrigado pela presença. Marina, fotógrafa, grande presença. Obrigado pela presença. de aceitar, Marina. Professor, vamos começar agora a ir pra última parte da nossa live, depois de várias horas de live já, somando-se tudo, né? Professor, eu queria que o senhor falasse rapidinho dessa uma pincelada, porque a gente tem aproximadamente 12 a 13 minutos que eu tenho que passar alguns assuntos aqui e aí eu quero terminar a nossa live com uma pergunta que o Lino fez bem legal. Professor, o senhor está com um canal no YouTube? Aí o senhor está colocando bastante evidência, colocando lá as informações, e tal. Eu queria que o senhor falasse rapidamente o que o senhor está fazendo, falasse um pouco do seu canal do YouTube aí. Bom, pessoal, o canal do YouTube é Lázaro Velázquez com Zeno Meio e Zeno Fim. É um Velázquez diferente, tá? Sim, Lázaro Velázquez, todos juntos. Iniciamos um trabalho nas mídias sociais que não havíamos tido e estamos, inclusive, fechamos uma parceria com Tauro, com Aldir, lá em, em, em Amapá, de Macapá. e estamos colocando vídeos, vamos colocar muito mais, desde mini-atletismo até corridas de rua, de treinamento, vem coisas interessantes por aí, sobre todo, vamos falar do que se fala do ponto de vista oficial na Federação Internacional de Atletismo, a Warrior Athletics, com os melhores especialistas do mundo, que eu tenho a oportunidade de, mais de uma vez, compartilhar, ter curso, participar de eventos, e estamos colocando todo esse conhecimento à disposição. Perfeito. Estamos montando um curso que vai desde a iniciação até a maratona. Como falei para vocês, nós partimos de um princípio de fazer uma maratona com segurança. Falamos de três anos para fazer uma boa maratona, vamos falar de tudo isso no curso, e vamos ir colocando pequenos vídeos de o que vai ser tratado no curso, de como podemos, eu não diria desmistificar nem contradeir a ninguém, eu vou falar de informações que são as mais aceitas por a comunidade internacional de treinadores de meio fundo e fundo do mundo. Eu sou muito de estudar os clássicos, porque eu faço uma pergunta, em ano 56, 58, por aí, 56, vamos, menos de 60, Emil Satope corrió 28 e pouco em 10 mil, 28 e pouco com uns pregos de este tamanho e em pista de terra. Estava errado o treinamento de Emil Satope? Faça essa pergunta. Na década de 50, professor, que tal? Que tal? Exatamente, eu pergunto, Emil Satope, o treinador dele estava errado? grega-lhe com o treinador e o treinador dele façam essa analogia. Porque hoje vem muito, muito papo aí, ah, porque isto é o último, não, não tem último, senhores, me desculpem, não tem, sabe, eu estaria preocupado muito se amanhã aparecer um talento para quebrar o record mundial. Aí eu me preocupava para buscar coisas muito que não tem no mercado para poder quebrar o record. Mas, me desculpe, os caminhos estão trillados todos. O que diferencia um treinador de outro, eu falo que a experiência, habilidade de tratar pessoas é fundamental, habilidade de interactuar. Se foi atleta, se foi atleta, não interessa o nível que foi melor porque sentiu a prova melor, não estou falando que quem não foi foi um treinador, tem muitos exemplos também, mas quem foi entende bem onde o atleta quebra, quebra, o sacrificio, pegar muito sol, chuva, sereno, em uma pista, então, eu sou muito de intercâmbio com professores, com treinadores, eu encontro a Justo Navarro, o treinador de Adlã, ontem mesmo, ontem, domingo, ficamos 30 minutos falando de treinamento, liguei para outro assunto, ele é de arremesso do peso, aí vocês me perguntam, que tem que ver arremesso do peso com maratona, tudo a ver, porque os princípios são os mesmos, só que os métodos, os meios são diferentes, os volumes de força são diferentes, mas o princípio é... Está entendido? bem importante reforçar aí, galera, esse conteúdo, tudo o que o professor falou, quando refere ao canal dele, agora está personalizado, está bem fácil acessar youtube.com barra Lázaro Velasquez, lembrando que é Z Velasquez, com dois Z no meio, Z no final, tá? Então, para quem quiser acessar esse conteúdo, o professor agora está mais ativo, principalmente aí do YouTube, Instagram, fica ligado lá, também pode acompanhar no Facebook, por favor, se inscrevam também para receber as notificações, youtube.com barra Lázaro Velasquez. Professor, temos aí mais pouquíssimos minutos, mais seis minutinhos, a gente vai ter que dar uma pincelada rápida. Fala sobre o seu curso, rapidinho, o senhor tem um curso aí começando nos próximos dias, inscrições até dia 22, por favor. Bom, o curso, basicamente, vamos tratar de prescrição de treinamento para corredores, vamos falar de exemplos de planilha, exemplos de treinamento, aqui me perguntaram com o intervalado, vou explicar todo o intervalado, o mais moderno que tem de intervalado no mundo, vou falar de fat-leque, como fazer o mais eficiente, a corrida continua, a mais eficiente, a recuperação, vamos falar de força, eu adoro fazer trabalhos de força, circuitos de força, com corrida, vamos falar de velocidade, o importante que este é velocidade, não adianta querer melhorar o 10 mil, se o meu 5 mil é fraco, eu tenho que melhorar o 5 mil, e para melhorar o 5 mil, tenho que melhorar o 3 mil, então, disso vamos falar, vamos falar das motivações, a filosofia do treinamento, vamos falar de princípios do treinamento, vamos falar de adaptação biológica ao treinamento, a chamada supercompensação, porque nós temos que respeitar os períodos de descanso, e ao final, vamos colocar exemplos de planilhas, excelente, parece um curso bem completo na questão da prescrição de treino, pessoal, para quem quiser acessar, www.sportif.com.br barra evento barra curso de corrida a maiúsculo, o link está tanto na bio do professor Lázaro, quanto na minha bio e no do Papo Corrido, clica lá, tem todas as informações, valores, enfim, tem o cupom desconto, para quem quiser fazer os cursos, tem 10% de desconto, botando também, já está nas descrições lá, Papo Corrido 10, maiúsculo, Papo Corrido, tá? Qualquer coisa, pode me chamar no direct, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Professor, quero mandar a última rodada de abraço para o Adriano Moraes, para a Cleusa Maririne, uma grande fundista do Brasil, acompanhar essa mulher fantástica, pessoa, uma baita corredora, quando eu comecei a correr essa mulher já atropelava todo mundo, e também para o Marco de Lázaro, meu mestre, meu professor, meu grande mentor, grande abraço, meu querido, obrigado pela presença. Vamos começar por Marcos, Marcos, obrigado mesmo, como me recebi, como me recebi, porque tu sabes que hemos falado de isso várias vezes, por a oportunidade que tive de proporcionar algumas coisas também boas. Cleusa, minha amiga olímpica, para que vocês tenham ideia, quem está na live, Cleusa, Olá, Lázaro, dele uma travadinha, bem na hora que começou a falar da Cleusa, travou só para mim enquanto estava falando da Cleusa, pessoal, para vocês também, por favor, que puder me dizer. Lázaro, Lázaro, bateu uma travadinha, quando está falando, segura um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, temos pouquíssimos minutos aqui, mais uns dois minutos, eu acho. Deixa eu ver, acho que agora está começando a querer voltar, está me ouvindo, Lázaro? Alô, Lázaro? Alô, uma travadinha bem no finalzinho aqui agora. Lázaro? Lázaro, travou geral, travou geral, bem travado. Deixa eu ver aqui, vou esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Lázaro, está na seguinte, olha só a situação, nós temos dois a três minutos aqui no máximo, travou bem na hora que está falando da Cleusa. Está acabando. Pessoal, olha só, gente, pessoal, vamos fazer o seguinte, gente, Lázaro, está faltando 15 segundos aqui para acabar, para encortar a live. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ver o seguinte. e aí e aí E aí